E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini do NGP, e lá na BGS, como eu comentei em alguns diários, como eu comentei com algumas pessoas, eu tive a chance de jogar o Resident Evil Zero HD Remastered. Foi minha primeira vez colocando as mãos efetivamente no jogo, o Durval já tinha testado esse trecho do trem, e eu tive a oportunidade de testar dois momentos do game. É tanto esse primeiro momento quando a Rebeca ainda está dentro do Eclipse Express, e depois já dentro do centro de treinamento que vocês vão ver mais à frente no vídeo. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente já pode notar, e já consegue notar assim logo de cara, vendo essas imagens que são, apesar de cutscenes, são trechos in-game, é a nova modelagem dos personagens. A Capcom tomou um cuidado todo especial em retrabalhar esses protagonistas, principalmente a Rebeca, criando novos modelos pra eles. Não são apenas as texturas originais esticadas, como aconteceu em outros relançamentos em HD. Eles efetivamente refizeram os personagens, que são a peça central desse jogo, e o resultado ficou muito bom, como dá pra perceber aí pelas imagens. Tudo isso que vocês estão vendo são trechos efetivamente jogáveis, sou eu mesmo jogando o jogo a partir de um PS4, que estava disponível lá pra gente capturar as imagens. Isso tá rodando de verdade, não é vídeo de divulgação, nem nada do tipo. E a gente teve a chance de fazer essa prévia um pouquinho diferente em vídeo aqui pra vocês. Reparem nessa cena, por exemplo, que pra mim foi a que mais deu pra perceber a nova modelagem da Rebeca, na forma como ela reage ao que o Henrico tá falando no áudio. Reparem principalmente nos olhos dela, como eles estão muito mais expressivos e muito mais bem feitos do que no jogo original. Eu não consegui confirmar lá, com o representante da CACON, com o Fabio Santana, que tava lá ajudando a gente durante a demo, se foi feito um novo trabalho de captura facial, ou talvez até de mocap pra esse jogo, ou se eles simplesmente trabalharam em modelagem ali no computador. Ele não soube me responder, mas é fato que a coisa tá muito mais bonita e muito mais interessante de se assistir o jogo, principalmente quando se fala em uma personagem como a Rebeca, que é uma novata. Infelizmente, as cutscenes não recebem esse mesmo tratamento, como você pode perceber aí também, que são imagens capturadas diretamente da cópia que tava rodando lá. Ela ainda tem aquele embaçamento, aquela queda de resolução que é característica dessas remasterizações em HD que a Capcom faz. Você tá ok? O resultado em game, como vocês podem ver aí agora, é muito mais bonito, principalmente levando em conta certos elementos, detalhes que a gente tem, esse lustre sobre a cabeça deles, por exemplo, ele é volumétrico, ele é poligonal agora, ele não é mais pré-renderizado. Então ele reage de forma muito melhor ao que tá acontecendo no jogo, e ele tem uma movimentação muito mais natural, e muito mais bonita, essa sinergia dele com a iluminação, deu um tom todo muito diferente e muito legal a esse remaster. Como eu disse, vocês viram aí um pequeno trecho no trem, e agora a gente já vai pro centro de treinamento. Isso também são imagens rodando diretamente de um PS4, sou eu mesmo jogando, já com os dois personagens ali ao mesmo tempo, pra sentir um pouquinho da jogabilidade que vem no mesmo estilo do Resident Evil Remake. Você tem os controles clássicos e os controles atualizados, que tem aquele esquema do personagem se locomover no sentido da câmera, e não necessariamente você apertar o botão pra cima pra andar. Fica a escolha do freguês, você também tem configurações diferentes de posição de botão, de acordo com o estilo japonês ou de acordo com o estilo americano da série, mais ou menos como aconteceu no remake. Eu também espero que eles não tomem as mesmas liberdades com controle que eles tomaram no outro jogo, e que a gente tenha essa configuração padrão de correr no X, inventário no bolinha e tudo mais. Por conta do meu tempo um pouco mais curto lá na BGS, eu não pude mexer muito em configuração de controle. Eu só podia trazer 10 minutos de gameplay pra vocês, e eu fiquei cerca de 25 minutos com a demo lá. Então eu tomei esse tempo pra criar imagens, pra gravar mesmo pra vocês, em vez de ficar mexendo em configuração e tudo mais. Voltando ao aspecto gráfico, que é uma coisa que mais chama a atenção nesse remaster, foi muito bom ver que a alteração entre os personagens agora tá muito mais rápida. Vocês vão ver aí uma mudança de sala pra sala, quase instantânea, com os personagens se assumindo o controle do outro muito rapidamente, e aí é um trecho de separação, então logo mais vocês vão ver a velocidade, que também é quando os personagens estão em salas um pouco diferentes, né? Isso graças ao jogo tá rodando em HD, e ao jogo tá rodando em um hardware, que mais do que supre todas as necessidades dele. Então você tem essa movimentação que é muito mais ágil e que não corta o clima, que era pra mim um dos principais problemas do Resident Evil Zero original. Você tem aquele corte que ele dava, aquele clarão na tela bem devagarinho, assim, e até te devolveu o controle e demorava um pouquinho. Ali no inventário também, quem for mais veterano como eu vai perceber que as avatares dos personagens estão diferentes também, as imagens ali, provavelmente fruto dessa nova modelagem que eles deram aos personagens. E também o visual como um todo do centro de treinamento tá um pouquinho diferente. Você também tem aqueles elementos poligonais, como o lustre lá do trem, e você tem uma distinção muito maior entre os trechos claros e os trechos escuros. Isso vai dar pra perceber muito bem agora, que a Rebeca sai pra uma área externa, tem uma água volumétrica correndo ali numa fontezinha e tal. Isso deu muito mais característica ao centro de treinamento, e resolveu, em partes, pra mim, um dos principais problemas do jogo, que é a questão de todos os treinamentos serem sempre iguais. Você tem muito bege, muito marrom, muita madeira, e muita coisa muito parecida. E isso, essa nova modelagem de iluminação, esses novos gráficos, deixaram tudo um pouquinho mais bonito pra mim. A coisa tá com um pouquinho mais de apelo, sabe? Então, isso melhorou, deve melhorar em muito a experiência. Aí a mudança de personagem de outra sala, que eu comentei pra vocês. Infelizmente, a gente já tá chegando ao fim aqui, eu não posso mostrar muita coisa, 10 minutos de gameplay. Pode parecer um longo tempo, mas na verdade não é. É muito pouco, então foi bem sofrido selecionar as imagens, sabe, pra colocar aqui. Então, eu tentei focar um pouquinho em cutscene no começo, e depois no jogo em si, em gameplay de verdade, comigo jogando, pra vocês conhecerem também uns trechos um pouco diferentes daquilo que vem sendo mostrado nas divulgações oficiais. O Resident Evil Zero HD Remastered chega no dia 19 de janeiro. A boa notícia é que o Brasil, como os Estados Unidos, vão receber a edição física do jogo, Resident Evil Origins Collection, que no disco vai trazer tanto o Resident Evil Remake, como esse novo Resident Evil Zero. Isso é exclusivo pro PS4 e Xbox One. A gente ainda não tem informação de preço, a Capcom não soube informar lá exatamente quanto o jogo vai custar, mas além dessa versão de nova geração, a gente vai ter na velha também PS3, Xbox 360, o jogo em formato digital, e também PC, como aconteceu com o remake do primeiro. A gente tem todas essas versões aí, então tem pra todo mundo, e vale principalmente pra quem nunca jogou, e finalmente vai ter acesso a esse clássico aí. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui então, eu sou o Felipe Demartini, e tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL